Olá pra você ligado nos caras e um grande abraço, bem-vindo a você assinante que tem exclusividade pra acompanhar o jogo da segunda rodada do estádio Azad em Teherã, no Irã, onde o Ilhau tem um pontinho e o Mumbai City, o time da Índia, na primeira rodada, nós tivete 2018 e tem uma copa conquistada em 2021, terceiro colocado da Arábia Saudita, é o time com mais time. Boa tarde, bem-vindo, tudo bem André? Tudo bom Largo, grande abraço pra você, sempre um prazer estar contigo, grande abraço a nossa equipe de transmissão e a você, fã de esporte, uma partida com muitas notícias, uma delas é esse aí, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu ontem entre o Sepahã e o Al Itirá, uma questão diplomática que influenciou que o time Champions do Nassage, é o time que nunca jogou essa competição. A partida, o Navarro, é o time Navarro do Cazaquistão, vence o Mumbai City pelo placar de 3x0, o Mumbai é um saco de pancadas do grupo. Olha só o Neymar, Neymar chegando, chegou o Ilhau, tocou pela direita, Michael, cruzamento, primeiro gol, pintou, gol! Gol! Mitrovic abre os braços, reclama, tá marcada a posição de impedimento, tem VAR, já estava fazendo o primeiro gol. A área combinando ali com o Michael pela direita, né, muito recurso técnico, tem muito talento com esse, até poderia haver um sexto, desde que seja um jogador. São apenas cinco estrangeiros para a equipe do Al-Illau. Esse é o grupo... E City por 2x0 na estreia, o Ismail entrou no jogo, entrou bem, né, tanto... Tá aí a bola com o Neymar. Novamente o passe lá pela... Pra área, tirou a Mohamed Azir! Volta novamente com o Neymar. Outra vez ali o Schalman, Neymar, de letra, Schalman. Malcom com o Neymar. Mitrovic ganhou, recebeu, passou o Neymar, Mitrovic pro Neymar, tá pintando o gol do Raul e Lau. Neymar traz a bola pra fora, com muita tranquilidade, Michael pela direita, opção, Mal... Michael, outra vez, Neymar. Olha o Neymar, que bolão pro Michael, cruzamento... Esteve também no Barcelona, no Zenit, no Zenit de São Petersburgo, foi o último clube do Malcom, onde ele era ídolo lá. Caiu o Neymar. E o lançamento forte demais na Metropolitana. Problemas com o goleiro, pelo jeito ali, né, tá conversando com o Neymar. Outra vez, Neymar. Passe pela esquerda, chegando pro Charani, Neymar. Ainda é pro Alfaray, né, que faz uma inversão perfeita pra encontrar o lateral livre. E lá vem o Neymar. Olha o Neymar já dentro da área, passou por um, por dois, tocou. E com capacidade pra 78 mil torcedores. Vem pra bater pela esquerda o Neymar. É o Mitrovic. Autorizado o Neymar, levantamento, vem pra área de cabeça. Olha que bola lançada. Tinha direção, né, mas no meio do caminho, toca de cabeça. 2018, treinou o time só no segundo tempo de fez pelo Flamengo. Passo do Colibali, Neymar. Tentou, drible o Neymar, ficou no chão. Lá vem pela direita, o árbitro mandou lança seguir. Vem o Nassage, chegando com o perigo, babaei. Muito bem posicionado e conseguiu fazer o corte. Enquanto um jogo tranquilo pro Al-Ilau, mas defensivamente falei, às vezes... Pela esquerda, Neymar recebe. Vem pro meio o Neymar, lançamento, era ali. E oito, ele joga no time. O Salman Al-Faraj. O Al-Faraj também é uma peça importante na seleção saudita, né? Esteve na última Copa do Mundo, embora só tenha atuado contra a Argentina, depois ficou fora dos outros dois jogos. Mas na fase de grupos contra o Egito de Mohamed Salah. E você viu que o Neymar reclamou ali, uma pegada sem bola, né, do Babac. Do Politana. O Al-Ilau. Você vai ver o Malcom, tocando pro Neymar. Neymar recebe, tenta a fugida. Fica no chão, Mitrovic. E a torcida tá jogando um monte de Copa ali, que deu pra ver. Isso que iniciaram, né, essa tensão. Mas, apesar da confeda lá do Ruchman, com uma suposta agressão rigorosa. Pelo menos foi criterioso, né? Assim, se era... O Al-Ilau. Tá pedindo o Neymar, recebeu. Passou a ser o capitão, né? Do time com a expulsão do Salman, Charani, Neymar. Tanto no contra-ataque, mas o Al-Ilau dá muito espaço entre essas linhas, já que mantém um perfil bastante agressivo, mesmo depois das de cada lado. Tá aí a chegada do Neymar, pintou do Neymar, pintou do Neymar. Saiu o goleirão, Mazzarredi pra defender. Defesa foi bem. O goleiro reclama o Neymar, pedindo uma... Tá aí o Malcom. Neymar. Malcom. Tá aí o Neymar, são dois pra cima dele. Eu falei da mudança do Al-Ilau, já o Nassarge, passa a ter três zagueiros, né? Bem defensivo, e em máximo, fica um 5-3-1. Ficado para a final da Copa Comebol Libertadores. Você vai... Halbureik. Imagens ao vivo do Azad Stadium, Perã, no Irã. Simalcom. Neymar. E que o gramado deixa a desejar, né? A bola não corre muito, às vezes não passa mais forte. Você vê como ela... O Maninque foi muito bem, né? Consciente, chamou o jogador. No estádio Azad, enterando o Irã. Consenso de Neymar. Tomou posição, tomou distância. Vem a cobrança, posicionado, camisa 10, correu pra bola, bateu! Na barra. O cronômetro pra fazer a bola rolar, você vê o Neymar. Malcom, passe pro Neymar. No círculo central, tá aí o Neymar. Com muita tranqüência. Foi ali por dentro, porque é basicamente o Neymar e o Cano. O Neymar não é um cara que vai recuperar a bola pra ser criativo. Então acho que, repensando na fase defensiva, poderia ser um caminho interessante. E olha a chance do Michael. Bateu pro gol, salvou! Mazarheri! Tirou muito. O campeonato iraniano passado com 7 gols marcados. E lá vem pro ataque outra vez. Fica no chão o jogador do Raul e lá, o que é o Neymar. Taca. É goleador, né? Fartilheiro do último campeonato russo. Melhor jogador do último campeonato russo pelo Zenit. Também tem capacidades totais, né? De ampliar a vantagem. O técnico Jorge Jesus. No primeiro tempo, o Mitrovic de cabeça aos 18. Cobrou a base. Tá aí, vem pro ataque. Neymar recebeu, gatilhou, bateu! Gol! Neymar! Bateu bonito, um chute certeiro, forte no canto do goleiro. Nazahheri que nada pôde fazer. Neymar fazendo o gol pro Raul e lá. Neymar comemorando com seus companheiros. Então, tivemos alteração. Saiu o smile número 8 pra entrada do 10. Ele é um velho conhecido do time, né? Já tá na Ságio desde 2013. Vamos lá. Olha a chegada pra esquerda. Não aparecendo tanto assim na partida. E lá vem pela direita. Olha a chegada perigosa. Tá pintando mais um. Tá pintando o terceiro. Bola na trave. Voltou! E o Mitrovic ficou na bronca, meu amigo. Ficou na bronca. Ficou reclamando do seu companheiro. Pra ele foi fominha no lance. A gente tá revendo a jogada. Olha só o zagueirão. Marcar a cara. Ainda que não tivesse tanto ângulo, fez escolha certa. Deu azar. Os oficiais com a camisa do Raul e lá. O 2 a 0 para o Nascano. 62 minutos. Neymar com a bola. Napoli e Chelsea, né? Os últimos dois times do Colibali. Lança Mel de novo. Olha o Michael na entrada da área. O Neymar tá com ela. Tocando curtinho. Acaba tocando novamente pro Neymar. Na entrada da área. O Neymar tá aí. Tenta a tabela com o Michael. O Michael. Pediu Neymar. Pediu. Recebeu. Olha o buraco que tá pedindo aqui pela direita. Tá aberto a camisa 2. Michael. Devolveu pro Neymar. Michael chegou batendo pro gol. Jogada linda. Defesa melhor ainda do Mazaeri. Que jogada maravilhosa. Bem trabalhada. Dos canais ESPN e Star Plus no dia de hoje. Neymar. Cano. Colibali. Deu a esticada pro Neymar. Lançamento pro Mitrovic. Fora. Das quatro linhas. O jogo recomeça com o time do Raul. E lá participou do Mundial. Só dois jogadores então jogaram contra o Flamengo na vitória por 3 a 2. Mas 20 segundos que já para, né? Exato. Diferente. Tá aí Neymar recebendo. Tá aí a bola com o Michael. Tem Neymar próximo. Toca pro Neymar. Próxima rodada dia 23 do 10. Quando o... Teremos o confronto entre o time do Uzbequistão que lidera o grupo com 4 pontos. Dois para o Raul. Neymar. Isso é importante num gol que acabou anulado. Fez o primeiro gol dele, né? Foi determinado. Do confronto entre o Raul e Lau. E na Sagi. E na próxima. Tá aí Neymar. Partiu pra bola. O levantamento veio. Tirou de cabeça. Volta no desvio. Gol! E aí vem para a esquerda o Neymar. Lá vem o Raul e Lau. Tocou. Boa bola. Atuação do grupo D. Já 20. Terminou então. Vitória por 3 a 0 do Raul e Lau. Tocou contra... Tocou contra... Tocou contra... Tocou contra... Tocou contra o Raul e Lau. Tocou contra o Raul e Lau. Tocou contra o Raul e Lau.